No Dia Internacional da Mulher, hoje, dia 8 de março, as redes sociais encheram-se de mensagens dedicadas a todas as guerreiras do mundo. Não faltaram homenagens e várias foram as freguesias de Gaia que não se esqueceram deste dia. A União de Freguesias Santa Marinha e a Forada, ao longo do dia, postou vários vídeos de mulheres a falarem da importância deste dia. Olá, sou uma falda, tenho 72 anos, vivo em Milanova de Gaia, mas propriamente na freguesia Santa Marinha e São Penta à Forada. Se tanto são-nos bem, este dia é igual a tantos outros, só com uma pequena grande diferença, é dia da mulher. Bom dia, chamo-me Laura Gomes, tenho 43 anos, sou casada, sou mãe de duas crianças, um rapaz com 19 anos e uma rapariga com 11. E hoje estamos aqui para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Foi para mim uma enorme honra que aceitei o convite do meu presidente de junta, o doutor Paulo Alves, e dos meus colegas do Executivo, para presidir por um dia à junta de freguesia. Como mulher, nunca senti, a parte dos meus colegas do Executivo, qualquer tipo de desigualdade entre ser mulher. Temos as mesmas responsabilidades e igualdade no poder de decisão. Quero agradecer o convite da doutora Laura Gomes para, desta forma, poder comemorar com todas as mulheres este dia, que devemos comemorar todos os dias, porque acho que todos os dias são dias de comemoração do Dia da Mulher. O Dia Internacional da Mulher surgiu durante um período da história em que o movimento pelos direitos das mulheres atingiu o ponto de evolução. A industrialização estava a mudar o cenário político e económico, e novas ideologias estavam a espalhar-se e a fortalecer-se. O significado Dia Internacional da Mulher evoluiu desde aqueles primeiros anos, quando as mulheres tinham muitos poucos direitos, mas continua relevante em 2021. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.